Este será um ano de transição e será um ano de volatilidade. Julia Lee, feliz ano novo. Bem-vinda do Cascope TV. É um prazer te receber. Feliz ano novo. É fantástico estar aqui novamente. Obrigada. Os investidores saíram por cima após a divulgação do PIB da China, embora ele tenha ficado ligeiramente aquém das expectativas. O que isso diz sobre a psicologia do investidor australiano no dado momento, particularmente com duas semanas de volatilidade induzida pela China? Eu acho que os números chineses foram interessantes. Enquanto o PIB, ano a ano, ficou de acordo com as expectativas, a produção industrial, o investimento em ativos fixos e os números de venda no varejo, na verdade, ficarão abaixo das expectativas. Eu acho que a grande pergunta para traders e investidores é Os números da China são incríveis? Se você analisar os últimos seis trimestres de crescimento do PIB da China, ano a ano, os números são 7,2, 7,2, 7,7, 6,9, 6,8. É quase como se o setor de manufatura da China tivesse desacelerado em termos de números. Então essa é uma pergunta que eu acho que muitos investidores e traders estão se perguntando. A única coisa que é certa é que a China está desacelerando. Isso aumenta as expectativas de mais estímulo para a China, o que pode ter um efeito estabilizador, dado que começamos o ano novo de maneira terrível, especialmente com a desvalorização da moeda chinesa e também a volatilidade. Você comentou na mídia recentemente que você acredita que o sell-off de equities nos Estados Unidos e no mercado de ações local aqui na Austrália tem estado com sobrevenda. Você mantém essa posição? Os mercados estão com sobrevenda por causa da força do movimento para baixo que tivemos em 2016. Tanto o SP quanto o ASX200 estão em território de sobrevenda. Eu acho que o problema é que os mercados baixistas vêm de posições de sobrevenda também. Então os mercados baixistas também se recuperam. Um fator chave é caso haja uma piora dos dados econômicos divulgados. Esse é certamente o caso dos Estados Unidos, onde a produção industrial e as vendas no varejo decepcionaram. E também a temporada de ganhos. Esse será o quarto trimestre consecutivo em que vemos um declínio no crescimento da receita e o terceiro trimestre consecutivo com um declínio no crescimento dos lucros. Eu acho que há algumas preocupações apesar da mudança. Normalmente, ele se recupera quando chega a esses níveis. Mas eu acho que estamos em um nível crítico em relação ao que o mundo espera do crescimento econômico. Certamente, o FMI se expressou claramente na semana passada, mais uma vez, rebaixando as expectativas sobre o crescimento global. Essa é a nona vez que isso acontece, e a terceira apenas no ano passado. Agora, em meio a, de maneira geral, um mercado baixista, nós vimos recuperações esporádicas com as empresas de telecomunicações em alguns dos itens de primeira necessidade. Ainda há boas oportunidades para os investidores? Primeiramente, mesmo em um mercado baixista, o mercado não cai em uma linha reta. Na verdade, devemos ter alguns ralis muito grandes. Por exemplo, o mercado japonês, de 1989 até agora, do pico ao ponto mais baixo, tivemos 80% de deterioração do valor dos ativos. No entanto, de 2003 a 2007, o mercado subiu 125%, então ele não caiu em uma linha reta. Ainda haverá oportunidades, e o mercado se tornou extremamente baixista. A segunda coisa a ser lembrada sobre esse tipo de mercado é que a volatilidade provavelmente chegou para ficar. Será um mercado difícil. Se for um mercado difícil, aí os setores que tradicionalmente terão performance superior a outras áreas defensivas, setores como saúde, serviços públicos, itens de primeira necessidade e áreas de altos rendimentos, são áreas que tiveram performance superior em 2016. Normalmente, os investidores desse tipo de mercado ou buscam alto rendimento de dividendos para se protegerem contra as perdas de capital ou buscam esses setores defensivos, que provavelmente terão um fluxo de caixa estável. Se há sobrevenda em todos os setores, quando você acha que o mercado vai voltar ao valor justo? Se nós analisarmos o ano à frente, Eu acho que será um grande ano de transição, tanto para a economia americana quanto para a economia chinesa, e isso está pesando muito sobre o sentimento no momento. Para os Estados Unidos, é um caso de aumentar as taxas de juros e tentar normalizar a situação. Eles estão com uma configuração de emergência, desde a crise financeira global. Então, isso terá implicações para a economia americana, para o crescimento dos lucros das empresas do SP500. E aí passamos para a China e a reavaliação do Yuan e a preocupação com o crescimento do crédito, que estava em 150% do PIB antes da crise financeira global, e agora a dívida é de 250% do PIB na China. O mundo está lutando contra esses problemas, e isso está sendo refletido nas coisas, como nos preços do petróleo, preços de commodities. Então, eu acho que este será um ano de transição e será um ano de volatilidade. Normalmente, os mercados voltam para uma área de valor justo, tanto quando há estímulo para ajudar a apoiar os preços dos ativos, o que é uma possibilidade. Ou, em segundo lugar, depois de acontecer uma limpeza nos mercados, um esvaziamento, o que não aconteceu após a crise financeira global. Em vez disso, os bancos centrais entraram em cena, e é por isso que é tão importante observar o que os bancos centrais estão fazendo. Julia Lee, muito obrigada pela participação. Obrigada, Nathalie. Julia Lee, da Bell Direct, com sua previsão de equities para este ano. Nossa entrevista chegou ao fim. Eu voltarei com outras entrevistas diretamente do coração da região Ásia-Pacífico. Eu sou Nathalie MacDonald. Você assistiu ao Sidney Direct na Ducascope TV. Até mais.